Certamente conheces a Taylor Swift. A Taylor Swift é uma cantora, mas mais de uma cantora fantástica, é uma Mark Teer, uma Mark Teer absolutamente espetacular, extremamente inteligente. Então o que é que ela fez na última tour, na tour era? Ela, no único produto que é a própria tour era, e até houve um amigo meu chamado Ryan Levesque que me chamou a atenção disto, que ela agrupou vários tipos de música. Folk, pop, country music, rock, alta produção na tour, e então o que é que ela fez? Ela segmentou, ela conseguiu segmentar a sua base de fãs para consegui-lhe tê-los lá num único produto. Ou havia pessoas que gostavam mais de pop, de rock, folk, country, e o que aconteceu? Ela conseguiu ter todos numa só tour. Brilhante estratégia. Segmentação. Sempre algo a aprender em termos de marketing e aplicada em qualquer área. Um abraço, jeito, força e energia, e acima de tudo, comanduqui.